De corpo e alma na seleção, temos o objetivo de ganhar esta competição, o grupo está blindado. E aproveito já para terminar, mesmo os próximos jogadores, quando vier à seleção, não perguntem sempre o do Cristiano. Podem ajudá-los, fazer perguntas do Mundial, da expectativa que eles têm. Não falem de mim, eu estou com a mente blindada, não preciso falar mais do Cristiano. No caso do Cristiano, está encerrado, falem da competição, não lhes perguntem constantemente, perguntem sobre mim. Falem sobre eles, porque eu acho que se perguntarem constantemente a todos os jogadores, perguntas do Cristiano é chato. Eu, pelo menos, ficava chateado. Se alguém fizer uma pergunta, por exemplo, do Rafa, eu não respondia. Não respondia porque é um capítulo encerrado. O selecionador falou, deu uma entrevista e falou desse tema, e os jogadores já falaram desse tema. Então, se vocês quiserem falar, perguntem coisas sobre eles e da seleção. Não façam perguntas do Cristiano, façam perguntas sobre eles, da seleção, dos clubes onde eles querem ir, etc. Está bem? Obrigado. Obrigado.